Um namorado novo pra Giselda. Se inscreve no canal e deixa o like. Bora pro vídeo. Chico passeando com a Giselda de boa no sítio. Já vem o Zé Lelê. Ei Chico, o que cê tá fazendo? Ara, não tá vendo? Tô levando a Giselda pra passear. E o Zé Lelê pensa e começa a dar a galhada do Chico. Tá rindo do que seu bocóió? Ha ha, nunca vi nada ridículo. Levar a galhada pra passear. Ele começa a rir do Chico. Ela precisa se distrair. Ficou muito arbalada depois que o Abelardo virou canja. E a galhada ficou triste, hein? Desculpa Giselda, eu não queria falar o nome do Abelardo. Ops, falei de novo. Prometo não falar o nome do Abelardo outra vez. Ele continuou falando. E o Zé Lelê fala, eita Chico, para de falar o nome do Abelardo. Eu não queria falar o nome do Abelardo. Escapou. E a galhinha já se derretendo toda triste. Ela era a namorada dele? Era, tadinha. A galhinha tristinha. Por que virou canja? Tava muito velho. Assado ia ficar duro. E o Zé Lelê? E se a gente arranjasse um namorado novo pra ela? Já tentei. Mas os galos lá de casa não se interessou nela nem um pouco. Então, vamos levar ela lá na granja do Inô Expedito. Ele tem mais de mil galos. Boa ideia! Lá, com certeza, ela arruma o substituto pro Abelardo. Só que os galos, tudo afim dela, e ela não deu bola não, hein? Nunca vi galinha mais exigente. Não escolheu nenhum dos galos. Quem sabe, o sítio de um Eulau, ela encontra o seu príncipe encantado. Qual o quê? Ô, Giselda, tenha dó. Você não é nenhuma missa em Brasil das galinhas. E nisso a Giselda olha pra frente encantada. Vem vindo um pato. Zé Lelê, olha, parece que ela gostou do marreco. Nunca vi isso acontecer antes. Fala o Eulau. Mas eles de espécies diferentes. Fala o Chico. Chico, se você quiser, pode levar um eotótico pro C. Fala o Eulau. O Chico fala. Mas o senhor acha que esse namoro tem futuro? Bom, mais fiotes eles não vão ter. Mas se os dois se gostaram... E o Chico leva o pato e a Giselda pra casa. Em teca eles formam um bonito casar. Na manhã seguinte, Chico e o pai deles contam um grito lá de fora. É a Cotinha. É a mãe. De onde saiu esse marreco? Fala o pai do Chico. Socorro! E é tótico! Fala o Chico. O que você sabe sobre isso, Chico? Aquele é um eotótico. E o Eulau me deu ele pra substituir o Aberlado. Substituir o Aberlado? É. A Giselda ficou abalada depois que ele virou canja. Que história é essa? O Aberlado tá vivo. Inclusive, olha o doutor Libório vindo aí. Trazendo o danadinho. E o Chico fica... Mas, então, que canja era aquela que nós comemos na janta? Aquilo não era canja. Era sopa de batata. Fala o pai do Chico. Bento, aqui está o paciente. Pronto pra outra. O Chico fica feliz. Aberlado, você tá vivo. E o pai do Chico fala... Ele machucou a asa lutando com o gambá que queria roubar os ovos. Nada mal para um galo da sua idade. E o Chico fala... Quem vai ficar feliz na notícia é a Giselda. Ele solta o galo. Vai lá, Aberlado. Volta para o galinheiro. Traduzido na língua das aves para a maior comunidade aos leitores. Giselda, voltei, meu amor. Giselda. Aberlado, ela se assusta. Quem é esse mané? Fala o namorado da Giselda. Giselda. Ela desmaia. Epa, epa. Pode ir se afastando da minha Giselda. Sua Giselda? Que conversa é essa? Eu sou o namorado dela. O namorado dela virou canja. Foi um mal entendido. Eu estava no doutor veterinário curando uma asa. E o pato não quer nem saber. Bem, seja como for, perdeu o seu lugar. Vamos deixar aqui a Giselda decidir assim que ela acordar. Nada disso. Vamos resolver a parada aqui e agora no braço. Mas eu estou com a asa enfaixada. Isso seria covardia. Problema seu. Ou luta ou cai fora para sempre. Enquanto isso, a mãe do Chico. Chico, você tem algo a ver com o marreco que me deu uma carreira? Marreco? Mãe do céu. Me esqueci do inhotótico. Com aquela asa machucada. Agora que o abelado vira canja mesmo. Aí começa aquela briga dele do galinheiro. E o pato sai correndo. Sai da frente. E não apareça mais por aqui. E dá tudo certo. Os dois ficam de boa, querida. Abelado, você está vivo? Sim. Juro que nunca mais me afasta de você. Nunca. Oh. Que engraçado. Não entendi o que eles carcarejaram. Mas entendi tudinho. O que disseram um para o outro. Algum tempo depois. Rara, rara. Quem diria. A Giselda já é uma senhora sendo mãe. E de uma poção de pintinhos lindos. E o Zé Lelê fala. Vamos levá-lo para passear. E o Chico fala. De que maneira? Eles vão fugir. Não do modo que eu estou pensando. Fala o Zé Lelê. Olha isso. Que ideia maravilhosa. Eles amarraram os pintinhos. E assim. Foi mais uma historinha do Chico Bento. E o Zé Lelê. Para vocês, garotada. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Fui.